Música Olá pessoal e hoje nós estamos aqui na Estofaria Venturini de Porto Alegre da rua Miguel Tostes, número 421 trazendo várias novidades para vocês e também sobre a nossa nova loja é Capão da Canoa que fica na Avenida Paraguaçu, número 807 ao lado da Avenida Central muito fácil a localização para achar estacionamento na frente lá também a gente tem bastante novidades na parte do antiquário para você deixar a sua casa sempre reformada que é reformar o sofá a gente está demorando em torno de 10 dias para reformar o sofá de lá para cá temos uma transportadora, uma excelente transportadora para todo o Rio Grande do Sul também para todo o nosso país para levar para todo lugar estamos trazendo bastante novidades esse ano e também você pode ir lá conhecer a nossa loja que tem bastante novidade e o pessoal de Capão tem nos acolhido muito bem os clientes de lá tem adorado a nossa loja e também temos feito muito reformas lá e também gostaríamos de falar hoje sobre a mesa com a marchetaria é uma mesa francesa que nós compramos no leilão ela é toda marchetada com a parte de bronze nós iremos restaurar ela ela ainda não está pronta mas gostaríamos de mostrar para depois mostrar para vocês como ela ficaria e também falar um pouco do Chesterfield que o Chesterfield está sendo muito usado novamente e realmente é um sofá que tem todo o conforto seja ele em couro, seja ele em veludo ele traz todo o conforto que a pessoa gostaria e aí Legenda por Sônia Ruberti